Esse papelzinho aqui, tem o papel de girando o coracinho Fala galera do Youtube, aqui é o Jovem 3x, e hoje eu tô começando mais um vídeo Gente, já vou começando o vídeo pedindo pra vocês deixarem o seu like aqui embaixo E também se inscrever no canal, por não se perder nada que eu posto aqui Porque a galera que não estão inscrito estão perdendo todos esses vídeos que eu tô postando E se você não quer perder nada, 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 você precisa estar inscrito no canal E gente, também me siga nas minhas redes sociais, agora está saindo aqui em cima Para vocês não perderem nada que eu posto lá, por causa que no meu Instagram Eu posto a minha rotina, se você quer ver Mas de perto o que eu faço é a minha vida, tem que me seguir lá E já entrando aqui em casa, que eu tava lá fora, tava lá no sacado Gente, eu vou fazer algumas coisas aqui no computador que eu tô precisando terminar Tô aprendendo a fazer umas times mais bonitas, mais interessantes Igual dos youtubers lá, tô dando vídeos aqui Então até que tá dando certo Deve ter visto aí as times, mudou bastante da temporada passada com essa nova temporada Eu falo temporada, mas por causa que eu voltei Antigamente tava meio motivado a trazer vídeo pra vocês E agora eu voltei, gente Eu vou dar uma treinada aqui nas times Daqui a pouco eu volto com vocês, que é um processo meio chatinho Demora um pouco Fala galerias Gente, tô aqui dentro do carro agora Por causa eu ia aqui, ó Dá um eixo Ops, vai pra frente Tá indo lá pra fora, tem uns caras ali Gente, eu sou muito inteligente, vocês não tem noção Eu trouxe minha câmera aqui pra gravar pra vocês, né E aí, vocês não sabem o que aconteceu A gente trouxe a câmera aqui, ó Na hora que eu ligo, aparece, ó Sem cartão de memória Ah, não Gente, eu vim aqui na minha padaria com a minha mãe Eu vim pegar uns pões Depois tu vai passar no barajão Comprar alguma coisa Trouxe as oi aqui pra dar uma passeada Caso eu fico dentro de casa de inteiro, igual eu Né, as oi? Essas oi tem um tico Que ela não para de lamber O nariz dela Galera, eu acabei de chegar aqui em casa Já peguei até meu cartão de memória Tô na câmera mió aqui, gente Olha o que chegou Três coisinhas de fita aqui Cada um desses aqui tem quatro Então, três vezes quatro é oitenta É isso aí Gente, eu tava tentando passar alguma coisa Eu acho que eu vou fazer, sabe o que? Vou pegar meu irmão Vou grudar na parede Vou botar um tanque de fita nele Vou ficar preso na parede O que vocês acham? Uma boa ideia Escreve nos comentários Gente, agora eu com que esse apoio aqui Só pra fazer a brincadeira nesse bicho Ó, com aquele tipo de trem Vou fazer aqui um de papel E ali é na rua Tem uma sacada alta aqui na minha casa Eu vou tacar na rua Pra ver se ele ficou alto, né? Eu tava tentando fazer Um que eu vi no Instagram Que o cara, tipo assim Dobra no meio Depois faz uma abinha assim, ó E o trem voa muito Ele fica girando assim no bolo Não é um de papel isso Mas, ó Vai ficar legal Aqui, ó Tem que ficar assim Agora vamos ver se dá certo Bora lá, gente, ó Nesse papelzinho aqui Tenta aquele de girando pra cima E... Deu certo, ó Ih, galera Deu certo, ó E galera, foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar o like aqui embaixo E também, gente Não se esqueça de se inscrever no canal Pra não perder nem nada Que eu posto aqui Porque nesse canal Você tem vídeo toda segunda Quartida às sete horas da noite E se você não estiver inscrito Você vai perder todos os vídeos Que eu posto aqui Então por isso é muito importante Vocês se inscrever no canal E também me sigam Nas redes sociais Aparecendo aqui em cima Foi isso Valeu Falou E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti